Let me out, hold me down, keep me close, safe and sound Vamos nessa! Let me out, hold me down, keep me close, safe and sound 26ª Trilha, Dona Pega, dias 27 e 28 de abril 26ª Trilha, Dona Pega, 27 e 28 de abril A realização é deles, Careca Valor, Astronave Produções Lindelso Júnior e Daniela Brito Let me out, hold me down, keep me close, safe and sound Let me out, hold me down, keep me safe, safe and sound Burning in a hopeless dream DJ Duarte, inigualável, o DJ número 1 do som automotivo Let me out, hold me up! E aí